E no primeiro dia de Enem, o presidente Lula esteve no Inep aqui em Brasília para acompanhar o início das provas e disse que só com educação o país dará um salto de qualidade. No primeiro dia do Enem, os portões foram fechados a uma da tarde horário de Brasília. Com quase 4 milhões de inscritos, o exame foi aplicado em mais de 9 mil locais em todo o país. Entre os estudantes, muita expectativa. Eu espero realmente na hora que sentar ali na prova, dar uma respirada primeiro, fazer minha oração e fazer essa prova com tranquilidade. O Enem eu acho que vai me dar muito mais oportunidades, né? Eu me preparei bastante durante o ano e eu acho que vai dar tudo certo, eu me preparei e eu acho que eu vou conseguir alcançar meu objetivo. Antes do início das provas, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, visitaram a sala de controle instalada no Inep, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, onde durante todo o dia foram monitoradas informações em tempo real sobre o Enem. Cerca de 400 mil pessoas trabalharam neste domingo para garantir a realização do exame. Todos os malotes foram entregues no horário, ou seja, todas as malotes, todas as escolas, são 132 mil salas de aula de aplicação aproximadamente que as provas serão aplicadas hoje. Portanto, até agora, nenhuma intercorrência. Os problemas que nós tínhamos de falta de edificação nas escolas de São Paulo foram sanadas. São 380 mil pessoas envolvidas hoje. O importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Nós tínhamos quase 9 milhões em 2014, depois ele caiu para menos de 3 milhões e meio no ano passado e no ano retrasado. Ele agora voltou a 3 milhões e 900, 3 milhões e 900 mil jovens que se inscreveram, numa demonstração do apetite dos nossos meninos e meninas voltar a estudar e, quem sabe, concluir o seu curso na universidade. Segundo o INEP, este ano, mais da metade dos inscritos são mulheres. A maior parte tem 17 anos de idade, seguida pela faixa etária que vai de 21 a 30. O INEP aprovou mais de 38 mil solicitações de atendimento especializado, como déficit de atenção e baixa visão. Outros 70 mil pedidos de acessibilidade também foram aceitos. Nesse primeiro dia de prova, os estudantes enfrentaram 90 questões de língua portuguesa, estrangeira e ciências humanas, além da redação. São avaliações que medem o desempenho escolar dos estudantes e servem como passaporte para ingresso no ensino superior. Além do acesso a programas como o ProUni, o Programa Universidade para Todos, e o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Sem educação, esse país não dará o salto de qualidade que todos nós sonhamos. É por isso que eu digo sempre que investir em educação não é gasto, é investimento. Acho que a gente vai caminhar para que as pessoas não se sequer pagarem taxas no Enem. A gente vai ter que fazer uma combinação para que a gente torne mais atrativo esses jovens se inscreverem para fazer o seu Enem e para poder entrar na universidade. Obrigado.